Uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes, amigos, alunos, ex-alunos do programa Lidera Lidere sua carreira, que é o professor Wellington Fernandes, eu estou ao vivasso aqui na 87,5 FM e também para todo mundo no nosso canal no Youtube Lidere sua carreira, ok? Oficial, só procurar lá, se inscreva no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, dê o seu comentário, seu joinha Se você não gostou, não curtiu, também clica lá que não curtiu, para nós cada vez mais podermos melhorar no atendimento a todos aqueles que se interessam por carreira, mercado de trabalho, mundo universitário Hoje eu estou com uma convidada especial, já já eu apresento, você não pode deixar de ler três literaturas ainda esse ano, tá certo? Você já sabe do que eu estou falando, né? Vamos lá? Lidere sua carreira 3.0, o livro que vai te auxiliar aí no mercado de trabalho Além deste livro, nós temos também o livro Dinâmicas de Grupo Não são 8, nem 18, nem 38, mas são 80 Dinâmicas de Grupo É Dinâmica de Grupo a dar com pau, tá certo? Tá aqui na minha mão E também o livro Empregabilidade, tá na minha mão aqui E pode estar na sua hoje mesmo Mande para nós o seu e-mail ou entre em contato E eu mando pelo Correios para você, tá? São três livros rápidos, práticos de ler e com certeza vai mudar a sua vida Eu estou com ela aqui, Naara Fernandes, é isso aí, tá vendo? Professor Luarito Fernandes, Naara Fernandes A família Fernandes é grande, rapaz do céu Do Iapoca e Ochuí tem Fernandes Graças ao meu tataravô, o Fernandes, tá certo? Obrigado a ele, tá povoando toda a terra, todo o Brasil Brincadeiras à parte, ela que é acadêmica universitária Do curso de gestão em recursos humanos Está no terceiro semestre, o penúltimo semestre do ano letivo Ela se interessou por um assunto Está se profissionalizando, se especializando, pesquisando Uma eterna estudante aí, assim como eu também sou E nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade Dentro do mercado de trabalho, dentro da área de recursos humanos Para portadores de necessidades especiais, tá certo? Uma ótima tarde, após o Senhor Jesus, para Naara Fernandes Tudo bem, Naara? Tudo bem, rapaz Naara, vamos lá, vamos bater um papo, trocar uma ideia hoje aqui Você está ao vivaz conosco Já, já, as linhas telefônicas já estão liberadas Se alguém quiser entrar em contato conosco no ao vivo É o 011-2841-1214, tá? E, Naara, eu tenho uma pergunta para te fazer Talvez seja a pergunta que não quer calar De onde surgiu esse interesse Por o acesso, o ingresso ou o egresso Dos profissionais no mercado de trabalho Com necessidades especiais? Bom, eu tenho um filho Que ele é portador de síndrome de Down E, na verdade, esse interesse surgiu a partir do momento Que a gente começa ali da formação da criança A entender que o profissional com RH O profissional com portador de deficiência física Ele não tem um aparato para desenvolver a sua carreira Então, a partir da dificuldade que meu filho tem Eu comecei a pesquisar e comecei a verificar Quais são os impedimentos que esses profissionais têm Para ingressar e desenvolver a vida deles Profissionalmente e socialmente Olha aí, o coração de mãe falou mais alto, né? E, talvez, pensando consciente ou inconscientemente No futuro do Gustavo É Gustavo o nome dele, né? Gustavo, um abraço para você Tenho certeza que já já você vai estar vendo A mamãe aí no nosso canal no YouTube E, pensando no futuro profissional do filho Você começou a se interessar pelo assunto Pesquisar E, pelo que eu entendo, você também percebeu Que os profissionais de recursos humanos Não têm tanta preparação assim Ou existem alguns empecilhos Para o ingresso ou para o ingresso Dessas pessoas no mercado É isso mesmo? É, sim O profissional de recursos humanos Ele não está habilitado Porque a lei de cotas Ela é uma lei muito nova Então, nós temos aí no mercado Então, nós temos aí no mercado Alguns profissionais que se profissionalizam E eles têm ali a linguagem da Libras Eles têm todo um processo de dinâmica De seleção para esse tipo de profissional E toda a acessibilidade para eles participarem Do recrutamento e seleção em si Só que o grande problema que eu tenho visto É que além da falta de preparo De nós acadêmicos, por assim dizer E do restante da sociedade em si É que eles não têm formação Então, é um profissional muito concorrido Não sei se é por causa da superproteção familiar Pode ser também que seja Sobre vários fatores sociais Eles não desenvolvem, assim, a sua parte profissional E a lei de cotas vai muito além de você preencher uma vaga Ele vai mais para o quesito de você desenvolver mesmo O profissional como pessoa Legal, então, ressaltando aí a tua fala Não é apenas suprir a cota Mas também orientar e dar um suporte Para que esse profissional se desenvolva Cresça dentro da organização Assim como outros profissionais Que não têm nenhum tipo de necessidade especial É isso, né? Isso, é porque o profissional com deficiência Ele vem de um berço Que geralmente é superprotetor Tudo isso da luta desses profissionais Ela é muito recente Então, não tem um método para avaliar eles Não tem uma fórmula Então, como é um conceito muito novo Eu enxergo isso como empregabilidade para mim E oportunidade para as outras pessoas Com certeza E por falar em empregabilidade Eu vou reforçar o comercial aqui Adquira já empregabilidade Esse livro vai mudar a tua vida A tua modo de agir, pensar, falar E conduzir tua carreira profissional Todas as dicas, tá? Dentro do mundo do RH Eu comento nesse livro aqui Então, tem muito psicólogo Psicóloga que eles estão doidos de raiva comigo Por quê? Porque eu deduro tudo aqui, tá certo? E com certeza aí A Nara já havia comentado comigo Ela tem um desejo também De escrever, publicar Quem sabe é um livro sobre o assunto E esse desejo aí, tá latente ainda? Tá de pé? Como é que tá? Assim, eu tenho muito interesse Em lançar um título Que fale sobre a dificuldade Os desafios, né? Os desafios desse profissional E também, assim, lançar algumas dicas Para o profissional de RH Na hora de entrevistar, selecionar Na hora de demitir o profissional com deficiência E existe uma carência, né? Até porque, pessoal Nós estamos falando hoje aqui De ser humano Independente de ter a necessidade especial Ou não Nós estamos falando de ser humano E todo o processo Tanto de contratação Que proporciona uma alegria Uma motivação Para o profissional que está ingressando Ou egressando no mercado de trabalho Isso também é proporcionado Na vida daquele profissional Que está egressando E tem algum problema Ou alguma deficiência Alguma necessidade especial Seja ela física, motora, mental Não importa E a demissão também Ela gera frustrações Porque nós estamos falando Repito, de seres humanos E o profissional de recursos humanos Precisa pensar neste lado De acessibilidade E se capacitar Para alcançar esse objetivo Com mais maestria Eu fico feliz, Nara Pelo seu interesse E eu tiro o chapéu Eu fico orgulhoso De ter alunos E alunas como você Que tem essa dedicação E esse interesse E essa vocação Porque parte muito Da tua vocação como mãe E também de egressar No mercado de trabalho Profissionais que tem Essa necessidade Ou essa dependência Hoje Nas suas pesquisas Que você fez Nas mais recentes As empresas Têm essa cota aí Como que funciona isso? Você pode falar um pouquinho Sobre isso? É, a lei de cotas Ela é obrigatória A empresa que ela não cumpre Essa lei Ela é sujeita a penalidades Multas Enfim A lei de cotas Ela é para todas as empresas Sendo ela de grande Médio Porte Todas elas Isso é importante Contratar um profissional Com deficiência Certo Também existem Alguns adentos Nessa lei Que impedem O profissional Não o profissional Mas a corporação De contratar um profissional Com deficiências leves E isso está muito ligado A sustentabilidade Da empresa Porque no mercado Empresas que contratam Pessoas Livre da lei de cotas Independente dessa lei Tem uma imagem Um pouco mais Aceita pela sociedade Porque ela trabalha Com essa diversidade Nós aqui no Brasil Nós temos uma miscelânea De raças muito grandes E nós agora Estamos também Com profissionais De outros países Nós estamos recebendo Pessoas aí Do mundo todo Do mundo todo E independentemente Do profissional Com deficiência Trabalhar com a diversidade É muito importante A lei de cotas Ela foi criada Para obrigar As empresas A contratar Mas hoje nós temos Empresas no mercado Que contratam Independentemente dessa lei E existe já Essa contratação espontânea Essa conscientização De contratar profissionais Independentemente Mas para gerar A empregabilidade Gerar o fluxo Do emprego Entre o empregado E o empregador O mercado de trabalho Em si E esse é um mercado Que honestamente Ele vende A gente vê aí Pequenas ONGs Que contratam Profissionais com deficiência Terceirizados E é um profissional Que ele tem Muita rotatividade Quando ele está motivado Ele serve como fator motivacional Para a equipe inteira Sim, sim Então é um profissional Que ele atua ali Como um centro Dentro da gestão É um profissional Com deficiência Que ele é motivado Que ele trabalha bem Que ele procura Estar aí Antenado E sempre estudando Ele é uma pessoa Que motiva O restante da equipe E isso é interessante comentar Recentemente Eu estive em uma loja E eu não vou fazer Mais comercial Para ninguém aqui Porque eu já cansei Vocês têm que ligar Aqui na rádio E dar o seu apoio cultural Para a rádio A rádio traz informações Importantes Então eu não vou falar O nome da loja Onde eu fui Mas nós tínhamos Estava eu e minha esposa E tinha um profissional Com portador De necessidades especiais E estava conduzindo O seu trabalho ali Com muita alegria Muita prestatividade E em algum momento Eu e minha esposa Estávamos perdidos ali Procurando um determinado produto E outros profissionais Que não portavam A necessidade Mas estavam Olha, nem aí para a gente Mas assim Um descaso total E esse profissional Ele tinha a síndrome de Down E ele se aproximou E perguntou Se ele poderia nos ajudar Eu achei tão interessante A prestatividade dele E eu disse que sim Para, né Como se Fala sim Mas não acreditando muito Que ele poderia me ajudar E ele nos ajudou Nos conduziu Nos levou E no término do atendimento Eu ainda fiz um elogio Para essa pessoa E são profissionais Extremamente atenciosos Competentes Que tem Essa sensibilidade E muitas das vezes Maior do que eu e você Que não temos Não temos nenhum tipo De síndrome Ou de necessidade Muitas das vezes Nós somos frios Calculistas Em inúmeras ações Que nós tomamos Do dia a dia Mas eu fiquei muito contente De ser tão bem atendido E ser bem Recepcionado Por aquele atendente Que eu sinceramente Confesso aqui Para o Brasil todo Eu não acreditei Que ele ia Me dar a orientação correta Ele me deu a orientação correta Com muita prestatividade E alegria Ele estava contente De fazer aquilo E as vezes a gente É atendido Né Nara Para pessoas Que não tem nenhum tipo De problema Mas é aquela cara azeda Aquela cara Que eu não vou falar Do que é Vocês estão doidos Para eu falar Mas eu não vou falar Mas as vezes atende Com aquele desgosto Aquele né Pede a conta Sai fora Pelo amor de Deus Você quer comentar Pode comentar É o profissional O profissional com deficiência Que a síndrome de Down É uma deficiência leve Sim Então o profissional com deficiência Ele trabalha De uma forma Um pouco mais contente Porque para ele É muito mais do que Um meio de subsistência Para ele é oportunidade Para ele é Para ele é evolução Para ele é uma coisa Eu não sei nem explicar Porque o profissional Com deficiência A gente percebe Que ele tem um pouco Mais de sensibilidade humana Então colocar ele assim Direto com o público É o máximo E ele se desenvolve Vai se desenrolando Eu vi que Há uma preocupação Em atender E atender bem Né Bem diferente De muita gente Que pode estar assistindo Esse vídeo agora Tá desgostoso do emprego E fica lá Atendendo mal Os seus clientes Tá certo Nara Após a sua graduação Aí O RH Você terminando O curso de RH Faltam Esse pouquinho Desses meses Para completar Esse semestre E depois tem Mais seis meses Que passam Muito rápido Quais são As suas pretensões De pós-graduação Outros cursos Trabalha para mim Então eu posso ter O espanhol E o importante É eu estar preparada Então eu quero Pegar outros idiomas Eu quero fazer uma pós E futuramente Eu Assim O meu sonho mesmo É fazer um mestrado Maravilha E aí eu quero mandar um abraço Para o Claudio Omar Meu amigo Que é um excelente profissional De Libras Inclusive ele leciona isso Depois eu vou te passar O contato dele Claudio Omar Um abraço para você Meu amigo Estou com saudade Um abraço para você Para sua família Para o Heitor Eu estou devendo a visita Aí O filhão dele nasceu E eu não fui lá visitar Eu preciso visitá-lo É feio mesmo Eu preciso ir lá Porque ele é meu irmãozão De coração Um abraço Claudio Omar Enfim Vamos lá É interessante Esse seu desejo Em continuar E essa recomendação Que eu tenho batido Na mesma tecla Que por muitas vezes No nosso programa Nós não podemos parar Não ficar satisfeito Apenas com o que nós recebemos Mas entender E perceber as necessidades Para cada vez mais Nos profissionalizarmos Melhorar A condição Para atender e servir Você tem pretensão De ser uma profissional Autônoma Ou você quer trabalhar Para alguém Em alguma empresa Olha, eu tenho pretensão Sim Eu tenho pretensão De montar um instituto Ou uma agência de emprego Que seja Para trabalhar só Com esse tipo de venda Profissional especial E quando eu falo especial Não só o profissional Com deficiência Mas também o estrangeiro Pessoas que têm dificuldade Eu pretendo sim Abrir aí uma cadeia De cursos Para ajudar as pessoas A aumentar a empregabilidade Delas Porque isso é muito importante A gente não sabe Se mostrar para o mercado E é muito importante Você saber se vender Da maneira correta Para você ser valorizado Como profissional no mercado Pelo visto Eu tenho aqui Ao meu lado Uma concorrente Do instituto Lidere sua carreira Ou quem sabe Uma aliada Quem sabe Uma aliada Que possa me apoiar Neste trabalho Porque nós não temos Um trabalho focado Específico Para esse tipo De profissional Vamos conversar Vamos fazer negócios Negócios são interessantes Business Para crescer Para prosperar E é muito bacana Isso É muito bacana mesmo Você que está acompanhando Agora Esse vídeo Pela rádio Através da web Ou na timeline No Facebook Não importa Você que está acompanhando Eu estou aqui Com a Nara Fernandes Que é uma profissional Do área de recursos humanos Está cursando ainda Está terminando aí O seu curso De recursos humanos Só para deixar registrado Nós estamos no mês De abril De 2016 Está bom Porque esse vídeo Vai ficar eternizado Na prosperidade Possa ser Que eu chame ela Novamente aqui Ela já tem O seu instituto montado Já seja Uma outra pessoa Que está falando aqui E não é Essa que você está vendo Agora Hoje é dia 28 De abril De 2016 Quero mandar um beijo Especial Para quem? Para minha mãe Que hoje é aniversário Da dona Marli Um beijo mãe Te amo Feliz aniversário Que Deus continue Le abençoando ricamente Na área Hoje Além dessa Dessa necessidade Que você identifica Nos profissionais Que vão receber As pessoas com deficiência Nas organizações Eu não sei Se você fez Algum tipo de pesquisa Concernente As pessoas Que tem A necessidade especial Que tem a deficiência E como que elas Estão sentindo Ou percebendo Ou os familiares Sentindo e percebendo O mercado Eu estou querendo Me dizer Na questão Do preconceito Existe muita resistência Essa resistência Ela é muito velada Descarada A pessoa Ela não aceita Mesmo Ou isso ainda Está meio maquiado Como que você Enxerga isso? Bom Eu fiz algumas pesquisas No tocante O próprio profissional Com deficiência Ter aquela Baixa estima E ele não acreditar Em si mesmo Atrapalha muito A empregabilidade dele Grande parte Dos profissionais Com deficiência Acentuada Que é aquela Deficiência Um pouco mais forte Eles tem dificuldade Em se desenvolver Profissionalmente Pela superproteção Familiar Mas no mercado De trabalho Por incrível Que pareça Ainda há muito Preconceito Então existe De uma certa Forma Não vou dizer Culpa Porque na verdade Não é culpa Mas sim Essa superproteção Familiar Acaba Acarretando Problemas Futuros Para esse profissional É mais ou menos isso? Sim É porque A família Ela interfere Na educação Da criança Portadora de deficiência A partir do momento Que ela não permite Que essa criança Evolua Como uma criança Normal E aí fica Aquela bolha Em volta da criança E não deixa ela evoluir Normalmente Embora tenha Suas deficiências Mas existe Essa capacidade Essa propensão De melhorar De evoluir Sim Como todos nós Na verdade Uma criança especial O que ela precisa É de uma intervenção Mais precoce Mas o desenvolvimento Dela é normal E eu posso dizer isso Porque eu sou mãe de um Então o que a gente Precisa entender É que hoje no Brasil Nós não temos Uma educação Tão boa Quanto deveria Então se nós Estamos tendo Problemas Para educar As crianças Que são consideradas Abre aspas Normais O profissional E a criança Com deficiência Vai depender muito Da intervenção familiar Da forma como A família se comporta Para educar Esse profissional E esse cidadão Que aí ele vai ter Um futuro Que a gente pode ver Casos de pessoas Que tem deficiência Como o nosso Stephen Hawking Que ele é Tem deficiência E ele é fantástico Sim Teórico Venceu as barreiras Inúmeros desafios Inúmeros desafios E pegando o gancho Das suas aspas Que foram abertas Ainda não foram fechadas Vou concluir Quem é normal? Quem é normal? Diga para mim Quem é normal? Eu já dei o meu atestado De anormalidade Assim para a humanidade Toda faz tempo Porque quem é normal? Não é verdade? Nós temos Todos nós temos Algum tipo de necessidade especial Seja no tocante Aos sentimentos As emoções Ao autocontrole Até o autoconhecimento Tem quantos aqui Que tem aquela dificuldade De saber o que está sentindo Ou pensando E acaba colocando os pés Trocando os pés pelas mãos Enfim Fecha aspas Então fica a dica Para essa galera linda Maravilhosa Que está nos vendo agora No Youtube E desculpa Sua mãe não te disse Mas eu vou te dizer Você é bem sério Você também é um anormal Você tem suas anormalidades Como todos nós temos Bacana Eu acho muito bonito Isso da tua parte Esse teu interesse Sendo despertado Recentemente Porque eu estou na docência Há oito anos E são poucos os alunos Que tem esse despertamento Já vocacionado Porque o teu caso É notório Eu vejo que é vocação mesmo A mãe fala muito alto Dentro de você E acaba profissionalizando Essa gestão Então Parabéns Pela sua iniciativa Que ela sirva de exemplo Para muitos alunos Que estão nos acompanhando agora Na área É minha aluna No terceiro semestre Do curso de recursos humanos Lá no Campus Marte Um abraço Para todos Da nossa turma Ali do terceiro semestre Um beijo Um abraço para todos Que ela possa continuar servindo Como exemplo aí Para essa turminha Que está acompanhando O nosso tempo Ele é muito curtinho Na área E eu espero te entrevistar Em breve Com novidades Eu não sei se tem mais Alguma coisa Que você gostaria de comentar De falar De dar mais um adendo Você está com a palavra Nós estamos com poucos minutinhos Mas dá para falar sim Eu só queria mandar um recado Para as mães Que tem crianças especiais Para que elas tratem Os filhos dela Como se elas não soubessem O que pode acontecer Porque a gente tem aquela ilusão De controle sobre a criança Mas na verdade Quando a gente tenta Manter essa ilusão A gente corta as asas delas Então é importante A gente acreditar E a gente investir Não só fé Mas também o nosso tempo E o nosso dinheiro Para que essas crianças Elas evoluam E sejam cidadãos Dignos Capazes de arcar Com os próprios custos Porque eles são Plenamente capazes Maravilha Ficou o recado Ficou a dica aí Para você Que é mamãe Papai Quero mandar um abração Também para o meu amigo Bira O Bira Tan Arraes Professor Bira Tan Arraes Que é um profissional Fantástico Um excelente matemático Tem um filho incrível Que também tem É portador De uma necessidade especial Mas é um garoto Fantástico É um garoto Que está sempre com o pai Que gosta de música Que eles têm Uma união assim Que eu fico De queixo caído Fico assim Admirado O quanto eles são unidos E o quanto eles evoluem Um evolui o outro Assim Isso é muito bonito Eu falo como pai agora Nesse momento Pai da dona Catarina Fernandes Eu falo para vocês Que a família Fernandes Está crescendo Cada vez mais E é isso Nós ficamos aqui Com essa entrevista Muito gostosa Muito suave Muito leve De ser falado De um assunto Que infelizmente Ainda é tabu Para muita gente Tem gente que fica Com ressalvas Na hora de falar Aquele politicamente Correto Um medo Não Nós estamos falando De ser humano E ser humano Que quer o melhor Que quer trabalhar Que quer vencer Assim como eu quero Você quer Todos nós queremos Tá bom? Nara Meu muito obrigado Por ter atendido o convite Eu estou muito orgulhoso Muito feliz De você estar aqui Vou deixar Uma palavra Para você também Para você mandar beijos E abraços Para quem você quiser Eu que já estou Há um tempo Aqui na rádio E também na TV Enfim Eu descobri Que as pessoas Que nos assistem Nos acompanham Quando você cita O nome delas Mas elas se enchem De orgulho De alegria Então pode citar o nome aí O filho O esposo A família toda Ah, eu quero mandar um beijo Para o pessoal da faculdade Para a Nath Para a Kawane Que são as minhas parceiras Aí Elas estão sempre ajudando Sempre me apoiando Nas minhas pesquisas E para os meus amores Minha mãe O Bruno Que é o meu esposo E o meu imperador Que é lindo O meu Gugu Que eu amo demais Filho Beijo Pronto Está dado o recado Com certeza Vocês vão ficar muito felizes Esse foi mais um Lidere sua carreira Série Mais que especial Tá certo? Apresentado Para todos aqueles Que se acham normal Por esses dois anormais Que vocês falam aqui Assinado Atestado E não temos vergonha disso Sabe por quê? Porque nós somos felizes Você não é normal Não tem jeito Tá bom? Acesse o nosso site www.lideressuacarreira.com.br Eu tenho um serviço De aconselhamento De carreira Que é fantástico É formidável É excepcional Você precisa experimentar Esse serviço Tá? É um diálogo De uma hora Todos que participam Ganham o livro Lidere sua carreira 3.0 Está aqui na minha mão Você vai ganhar Esse livro Tá? E é um serviço De expansão da consciência Com certeza você vai se encontrar Como profissional No mercado de trabalho Eu quero aqui De antemão Já que ela é Fernandes Já que ela veio aqui Da cara tapa Ela aceitou o desafio Eu quero presentear A Naara Com o que nós temos De melhor hoje E eu acredito Que você também precisa ter É o nosso E-mail personalizado É o e-mail 3 em 1 Naara Tá certo? Você vai ganhar aí O e-mail 3 em 1 É um e-mail Onde você pode colocar Os seus dados pessoais Profissionais E acadêmicos Eu fiz um compromisso Com o meu público De presentear Durante um ano Durante esses 12 meses Do ano de 2016 Um livro por mês Nós estamos em abril Os quatro livros Que eu já enviei Para a minha turma Você já vai receber No seu primeiro e-mail E vai ganhar Todos os livros São e-books Livros digitais No seu e-mail Além de vagas De emprego Dicas de mercado De trabalho Tudo que eu comento Aqui na rádio Enfim Muita coisa Tem muito benefício Você está ganhando Hoje aqui Seu e-mail Como vai ficar? O meu particular É o wellington.fernandes O seu vai ficar Nara.fernandes Também Porque eu acho Que fica bonito Fica profissional Não quero te induzir Mas você pode escolher Um exemplo Nara.fernandes Arroba Lideresuocarreira.com.br Ou direto Nara.fernandes Arroba Lideresuocarreira.com.br Você escolhe Depois a gente vai combinar Direitinho E aí você já vai receber Essa coletânea De 12 e-books Galera Tem livro muito bacana Que eu estou enviando O primeiro livro Que eu enviei É um livro de carreira Não é o meu É um outro livro O segundo livro É o Arte da Guerra Olha Tem um monte de livro Fantástico Que eu estou enviando Para a turma toda Então eu recomendo Você que ainda não tem O seu e-mail É corporativo Pessoal e acadêmico Adquira já Faça parte Desse mundo Do mundo Lidere Sua Carreira Faça parte Do nosso instituto Tá bom? Esse foi mais um Programa Lidere Sua Carreira Aqui no canal Também do Youtube Lidere Sua Carreira Oficial Curta Se inscreva Compartilhe Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau Valeu